Quem sabe sabe, quem sabe faz! Contra dengue e covid influenza, sua atitude faz a diferença. Quem sabe faz contra dengue! Não deixe a água parada, limpe as calhas, tampe a caixa d'água, coloque areia nos pratinhos de vasos de planta, guarde baldes, garrafas e latas com a boca para baixo e não jogue entulhos em terrenos baldios. E quem sabe faz contra covid influenza? Vacine-se, mantenha o distanciamento social, use máscara sempre cobrindo o nariz e a boca, lave as mãos e use álcool em gel. Evite lugares com aglomeração e caso tenha sintomas leves, adote a quarentena em casa e comunique-se com o médico em caso de falta de ar, procure com urgência uma unidade de saúde. Vamos juntos fazer o que a gente sabe fazer para a nossa proteção. Prefeitura de Chapadão do Sul, trabalhando por nossa gente.